Música Converso com a Vitória Secretária de Saúde do município de Aparecida Foi entregue carro, laboratório e entre outros benefícios junto a área de saúde Ana, são benefícios que vão de encontro direto à comunidade Com certeza Pereira, são benefícios que a comunidade de Aparecida espera há muito tempo Nosso principal foco é trazer a assistência à saúde para mais perto da população de Aparecida Porque na verdade o que acontece hoje em dia, os municípios pequenos dependem muito dos municípios maiores Para terem assistência e o nosso foco principal nessa administração foi trazer a assistência para mais perto do povo Diante disso, quais são os benefícios diretos? Eu vou diretamente falar sobre o laboratório que foi adquirido Quantos exames serão realizados durante o dia? Olha, nós adquirimos os equipamentos do laboratório de análises clínicas através do convênio do pacto social Pelo desenvolvimento da Paraíba, assinado com o governo do estado Nós recebemos 60 mil reais de recursos e os demais recursos para a parte de infraestrutura foi do município O laboratório funcionará com a maioria dos exames, dos exames tanto na parte de hemoderivado, que é sangue, fezes e urina Nós estamos estimando cerca de 80 pacientes por semana, de 80 a 100 pacientes por semana com fluxo diário de 20 a 25 pacientes As pessoas que muitas vezes dependiam de Sousa, que é a cidade mãe, agora não vão mais precisar, vão ficar aqui mesmo fazendo seus exames Com certeza, Pereira, as pessoas irão fazer a sua coleta do exame aqui mesmo em Aparecida A análise também estará sendo feita aqui com a profissional bioquímica contratada, a doutora Marta Bastante conhecida na cidade de Sousa, ela que é proprietária do laboratório do LACLE Ela estará fazendo toda a análise aqui e os exames também serão entregues no mesmo dia Com exceção dos exames que vão para São Paulo, que são os exames hormonais E que o município ainda estará fazendo um convênio com laboratórios em São Paulo Para poder receber os resultados desses exames Olha o Núcleo de Apoio à Saúde à Família, como funciona? O Núcleo de Apoio à Saúde à Família tem dois tipos de funcionamento A parte assistencial, onde ele faz atendimento especializado nas áreas de nutrição, fisioterapia Também trabalha a parte de educação física, psicologia e fonoaudiologia Nós contamos com os seguintes profissionais Fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, psicólogo e assistente social Esse Núcleo também, como o próprio nome diz, Núcleo de Apoio à Saúde da Família Trabalha no foco da família, trazendo também a parte de prevenção à saúde Porque a atenção básica hoje, prioridade do Ministério da Saúde É estar trabalhando a atenção básica, o que é básico Prevenindo para que o indivíduo não venha a adoecer Então é feito também todo um trabalho educativo nas escolas Nós também, o município dispõe do programa Saúde na Escola Que é desenvolvido também por esses profissionais, levando palestras educativas Não só às crianças, mas também para os professores e os pais desses alunos Para que essa saúde realmente seja uma saúde preventiva Que primeiro a gente se previne Se vier a precisar tratar, nós também estaremos aqui com a parte especializada para tratar E a população já pode procurar aqui esse núcleo que já está aberto? O núcleo já está aberto há mais de dois meses O núcleo já está funcionando Nós só não tínhamos ainda feito a entrega solene da sala Onde eles estão trabalhando Então nós aproveitamos a oportunidade para estar entregando junto com o laboratório Obrigado Ana pela sua participação Eu queria agradecer a presença da Folha do Sertão aqui Sempre marcante aqui no nosso município E também falar um pouco da entrega do veículo Que nós também entregamos à comunidade um veículo Chevrolet Spin de sete lugares Destinado ao programa de tratamento fora de domicílio Para os pacientes que fazem tratamento em Campina Grande João Pessoa, Recife ou Fortaleza Eles agora vão viajar confortavelmente num carro novo Que ofereça realmente esse conforto que o paciente precisa Então mais uma vez, muito obrigada e tenham um bom dia Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti